Oi minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal Plantando e Aprendendo Para quem não me conhece, eu sou a Lina Barbosa e esse é o nosso canal Plantando e Aprendendo com a Lina O que eu vou trazer hoje para vocês, meu povo? Minha gente, eu vou fazer algumas mudas e resolvi mostrar duas delas para vocês São duas variedades de pimenta rara, já foram comum, mas agora já estão assim, igual falamos a menina do viveiro lá Já está entrando em extinção Uma delas é essa aqui, a pimenta cumari vermelha, verdadeira Porque tem muita cumari falsificada por aí, eu já vou mostrar ela pertinho para vocês Essa aqui, ela é igual eu, ela fica garimpando raridades e essa aqui é uma delas, a pimenta cumari Tem a amarela também, a amarela é mais fácil de encontrar Acho que no Pará tem uma cidade que chama cumari Quem é do Pará responde aí para mim gente, eu acho que é cumari mesmo E a outra é essa imbirinha aqui, a pimenta olho de peixe Pimenta olho de peixe Isso aqui era comum lá no Tocantins, era tão comum quanto a malagueta E para me encontrar essa pimenta gente, foi uma verdadeira expedição pelo Tocantins Há dois anos atrás eu encontrei E estou aqui lutando para não perder a semente Por que Lina, se você tem a pimenta, por que está com medo de perder a semente? Por que minha gente, essa pimenta é imbira Vou mostrar ali um lugar, que eu semeei assim, igual semeia coentro Semeei desse jeito e só nasceu dois pés Se ela nascer, e ela gosta assim de lugar impróprio Se ela nascer num lugarzinho assim E você mudar ela, já era, não mude ela de lugar Eu vou fazer a muda Mas ela também não gosta de ser plantada assim Ela gosta de nascer onde ela quer Gente, isso não é conversa Eu converso com as meninas do viveiro ali, ó Essas duas pimentas, a olho de peixe e a cumari Elas gostam de nascer assim Você joga a semente, onde ela nasce você deixa Isso não é conversa Aí Aqui em Goiás Tem sei lá quantos anos que eu moro aqui Quase 30 Eu nunca vi pimenta ouro de peixe Dessa originalzinha aqui, eu nunca vi A cumari, eu já tinha visto da amarela Tem gente que confunde essa aqui, ó Que eu tenho aqui na chácara, ela já nasce Já nasce sozinha aqui pela chácara Põe a foto aí, efeitos especiais Essa, o pessoal chama de cumari amarela Não é É uma pimenta muito gostosa Eu não sei o nome dela Meus efeitos especiais aqui, gente Trabalha bem, né Então, essa aqui o pessoal chama de cumari E eu não discuto Mas não é a cumari E hoje eu vou fazer umas mudas aqui Vou fazer a muda desse tomate em cereja Aquele redondinho, ó O pessoal achou O pessoal aqui de casa é igual eu, sabe? Pegou, sabe? Já pegou a... Sai catando semente Acho que foi meu filho que achou num lote baldio Andando na rua E trouxe dois Eu vou fazer aquele redondinho, ó Vou plantar esse amarelinho Que esse aqui é muito top Esse tomatezinho, gente E nasce, vai bem Não tem segredo com ele, não E vou plantar a pimenta ouro de peixe De novo Desse nasce Esse aqui, ó Meu esposo passou lá pra comprar A menina falou Fala pra Alina plantar E depois espalhar as sementes Pra não acabar a raça Ela já veio com uma sementezinha E eu vou espalhar pela vizinhança Uma semente, não As pimentinhas A muda tá belíssima E eu vou espalhar por aí Pra não acabar a raça Aqui eu tô colocando a ouro de peixe Eu lembro que quando criança, gente Essa pimenta aqui Ela nascia no fundo dos curral Perto de onde as galinhas dormiam E virava assim um arbusto Sabe? Quase do tamanho de um pé de acerola E eu nunca esqueci dessa pimenta Eu procurava lá pelo Tocantins Meus parentes Os amigos do meu pai Procurava O povo, não Não existe mais, não Pimenta ouro de peixe Não existe mais, não Tem umas por aí Que o povo fala que é ouro de peixe Mas não é E eu nunca desisti Até que um dia Tô eu na casa da minha tia E falando pra ela Falei, nossa tia Pimenta ouro de peixe Não existe mais Ela me pegou pelo braço Foi lá no canteirinho dela Falou, existe sim Você vai levar pra Goiás E aqui tá, tia Margarida Aí os pés que eu plantei ali Estão carregadinhos Mas estão pequenos E um que nasceu ali em cima Se eu plantar Ficou enorme Põe foto aí Efeitos especiais Das pimentas lá de cima Que o pé já morreu Eu pago bem Meus efeitos especiais É pra trabalhar Viu, gente? Pronto Aqui tá minha pimenta ouro de peixe Aqui eu vou colocar Dessa amarelinha aqui Que o povo chama de cumari Mas não é Coloca a foto aí de novo Obrigada Pronto E aqui nesse Nesse Vou colocar o tomatinho redondo Opa Só estourar assim, gente Estourou Pode deixar murchar também Viu? Mas esse aqui nasceu Sem frescura E aqui Vou colocar o O amarelo Também não tem muito Muito enjoo não Nasce fácil Fácil Só estourar ele aqui Aí vai nascer muito Eu faço o desbaixo depois Pronto Agora eu vou plantar De uma outra pimentinha aqui Que nasceu ali no quintal Vou plantar ela também Pronto Plantio devidamente feito Eu vou colocar vocês ali Vou colocar as duas Um do lado do outro Pra vocês verem Uma Essa aqui é a cumari Do lado da olho de peixe Pra vocês verem A diferença e a beleza Das duas Pessoal Que tal Coloquei um do lado Da outra Olha aqui Essa aqui é a cumari Ela não é bem Redondinha não Ela assim Pouco ovalzinha Ela cresce um pouquinho Mais do que esse aqui E a florzinha dela É roxa Olha que coisa mais linda Ainda está bem Essa muda Essa muda está belíssima Sabe quanto essa muda aqui Gente em Goiás Olha o tamanho dela 10 reais Acho que eu vou pegar Outro final de semana E aqui está Nosso olho de peixe Gente Olha aqui Essa parte aqui Que vocês estão vendo Igual eu falei pra vocês Eu semeei igual coentro Nasceu esses dois Pézinhos aqui Olha Ela dá assim Uns buquezinhos Uns cachinhos Vou colocar umas fotos Aí pra vocês verem Olha aqui Olha isso Mas eu não vou mais Perder a semente dela Aquele tanto Que vocês viram Seca ali na mesa Vou tirar a semente E vou espalhar Aí pela vizinhança Agora vamos lá Plantar a nossa comari Gente Eu estou olhando aqui Olha o tanto De formiga cortadeira Que está saindo aqui Aquela formiguinha Pequena Mas que corta Aqui só Vou ter que vir Jogar alguma coisa Nelas aqui Vocês estão percebendo Que está chovendo Gente Vocês só não estão Molhando Que estão com chapéu Na cabeça Peguei um pra mim Um pra vocês Aqui tem cada minhota Minha gente Dá até medo Parece Parece uma cobra Aqui eu tenho Meu substrato De boa qualidade Que eu vou Misturar Já misturei Na verdade Esse esterco De curral Esse esterco Ele é curtido Com o xixi da vaca A urina da vaca E ele é bom Para espantar Algum bichinho Da terra Aí vocês falam assim Lina Agora você plantou Pronto É só Esperar a colheita É não Minha gente De noite Eu tenho que vir aqui Porque tem que olhar Se não tem caramujo As formigas Plantar Não é todo mundo Que planta não Mas comer Todo mundo quer comer E eu estou aqui Embaixo de chuva Gravando para vocês Quero convidar o pessoal Que está chegando agora No nosso canal Se inscreva Vem fazer parte Aqui do nosso grupo Deixa aí Aquele like No capricho Para a gente Para fortalecer Aqui o nosso trabalho Que a gente vai estar Sempre por aqui Meu povo Levando O melhor que a gente Puder para vocês Eu poderia plantar Eu poderia plantar ela direto Aqui sem adubo Nenhum Mas como ela é A rainha das pimentas Vou colocar mais Sem adubo aqui Gente eu acho que a cidade Do Pará Não é Kumari Não é Kumaru Uma cidade Que tinha muito garimpo Antigamente Quem tiver Essa informação Correta aí Me ajuda Que eu encuquei Esse negócio Agora na minha cabeça Se é Kumari Ou é Kumaru Mas eu acho Que é Kumaru E aqui está Nossa lindona Um pouco embaixo E hoje parece O dia vai ser Todo assim Com essa chuvinha fina Eu falei Vou lá finalizar O vídeo Para o pessoal Porque senão Não vai ter vídeo Aqui minha gente Vou plantar Nossa Está tudo cheio de terra A pimenta calabresa Também não é muito fácil De cultivar não Mas a gente vai Pegando o jeito Plantar aqui E eu acho que vou pegar Outra muda Dessa aqui Para garantir Aqui tem outra mudinha Essa aqui é daquela Amarelinha Que eu mostrei Para vocês Tem gente Que chama de pimenta Kumari É falsa Kumari Amarela Olha o tamanho Das minhoca Que tem aqui Na terra Gente Isso quer dizer Que essa terra É boa Pronto meu povo Plantio concluído Qualquer dia desse A gente vai fazer Um passeio Aqui pelas minhas Pimenteiras Mostrar para vocês Como que está Vou ficando por aqui Agradecendo a companhia De vocês Minha gente Se inscreva no nosso canal Deixa like aí Para a gente Um beijo Até o próximo vídeo Se Deus quiser E olha a cor da mão Da criatura E olha a cor da mão